Levo a Bahia Comigo em cada canto Que eu vou Canto cantigas Pra ela que me deu Amor Levo a Bahia Comigo em cada canto Que eu vou Canto cantigas Pra ela que me deu Amor Já faz tanto tempo Que eu nem sei Se quem me esperava Está por lá A escada Do por fim Uma cruz A oração A piata Que eu deixei O menino chegou Chegou de longe Chegou O menino voltou Voltou Mais velho E chorou O menino Chegou Chegou De longe Chegou O menino Voltou Voltou Mais velho E chorou Chegou Levo a baria comigo Em cada canto que eu vou Canto cantigas pra ela que me deu amor O menino chegou, chegou, de longe chegou O menino voltou, voltou, mas velho chorou O menino chegou, chegou, de longe chegou